Boa noite, hoje é quarta-feira, 14 de setembro e você vai ver que os vereadores que atuam na área da saúde comentam o caos no serviço público. Tem ali uma população X de Passfundo e dois X que vem do interior de cidades que estão mandando esses pacientes graves para Passfundo. Venda de bebidas alcoólicas está mais rigorosa. Agora qualquer pessoa precisa apresentar documentação. Saiba o que pensam os parlamentares sobre a medida. O país ele caminha no sentido de regulamentar e cada vez mais fiscalizar essa atuação porque a gente sabe os efeitos danosos que a bebida causa no comportamento sobretudo de crianças e adolescentes. Isso é uma aberração porque eu pergunto e aquele que compra um cigarro também é exigido? Porque os menores também fumam. Estas e outras informações a partir de agora no canal da comunidade. Há bastante tempo a situação da saúde pública preocupa os gestores dos hospitais. O governo federal está demorando para repassar recursos do SUS e quem sofre é a população. Em muitas cidades da região já faltam atendimentos básicos e de especialidades. E o problema reflete aqui em Passfundo. O assunto é recorrente em sessões plenárias. Por isso nós decidimos ouvir a opinião de dois especialistas. Os legisladores, que também são médicos, comentaram sobre essa triste realidade. Hernani Leimer explicou que a saúde pública tornou-se um fardo para os pequenos municípios, que sobrevivem apenas com recursos do SUS. Em consequência disso, muitos hospitais fecharam as portas e a demanda é absorvida aqui. Pequenos procedimentos cirúrgicos até eletivos eram realizados em cidades vizinhas através de repasse de verbas do sistema Único de Saúde. O que está ocorrendo agora com o atraso desse repasse tem gerado aquela ambulâncioterapia, ou seja, os hospitais do interior não têm mais capacidade para manter valores de medicações, que são valores importantes. Então os pacientes chegam até as cidades do interior e são repassados para cidades de maior porte, tipo Passfundo. E nós aqui na região, como já discutimos aqui, a nossa abrangência em termos de saúde gira em torno de um milhão e meio de habitantes, que necessitam através até do polo de saúde, que é Passfundo, polo médico, as pessoas migram do interior para cá. E o que está ocorrendo é o seguinte, é que os hospitais da nossa cidade, eles têm um maior poder em termos de manutenção, mesmo existindo essa crise do SUS, pelo fato que através de convênios e outros planos de saúde, o hospital tem condições de se manter funcionando. Mas aí o que se vê hoje é irmos nos corredores dos hospitais aqui, não tem leito, não tem... Por quê? O hospital continua absorvendo, tanto o Hospital São Vicente, o Hospital da Cidade, e que trabalham com o sistema de saúde e continuam absorvendo esses pacientes. Mas se tu fazer uma análise, tem ali uma população X de Passfundo e dois X que vêm do interior de cidades que estão mandando esses pacientes graves para Passfundo. Outro médico que atua no parlamento, o vereador Albregrando, concorda que o serviço está sobrecarregado em cidades estratégicas, como é o caso de Passfundo. O fato de sermos referência faz com que a procura seja cada vez maior. Mas para resolver o problema dos municípios vizinhos, a solução seria reorganizar o sistema. Para isso ele propõe a municipalização da saúde, o que facilitaria a administração de recursos públicos. O recurso da saúde, e que não é pouco, o orçamento da Ministra da Saúde gira em torno de 110 bilhões de reais por ano. Mas nós sabemos que esse recurso não é bem gerido. A União passa uma parte do Estado, o Estado passa para o município, nos hospitais que tem convênio, e aí você tenta administrar. Eu penso que a solução para esse problema seria primeiro fazer uma descentralização de fato, e não só no papel, onde esses recursos não ficariam na União, e sim viriam para o Estado, e o Estado repassaria aos municípios. E mais ainda, que cada município tivesse a sua municipalização plena da saúde e administrasse o repasse de recursos aos hospitais do seu município. Isso é a municipalização plena da saúde que a gente sempre defendeu desde 1990. Se isso acontecer, veja como facilita. Primeiro, o recurso vem, porque ele não fica enroscado na dependência de uma emenda, de um parlamentar, que sempre é uma coisa meio espúria. O parlamentar, de repente, encaminha um recurso para um hospital que não se sabe se de fato precisaria daquilo, tem outros fechando as portas. Todo recurso que se passa ao hospital municipal, se passa ao hospital da cidade, se passa ao hospital Bezerra de Menezes, se passa ao hospital São Vicente, passariam no crivo, na administração, na gestão do município. Eu tenho a impressão que aí acharia uma solução mais fácil dessa questão. Porque quando você depende de recursos que vêm de tão longe, nem sempre o recurso chega inteiro aqui. O cartório eleitoral iniciou o treinamento dos mesários convocados para o dia 2 de outubro. O pleito deste ano deve envolver aproximadamente 2 mil pessoas nas cinco cidades pertencentes às zonas 33 e 128. O trabalho aconteceu no auditório do Ministério Público e os convocados receberam todas as instruções sobre o processo. Já o material, como o caderno e a lista de eleitores, será entregue apenas no dia da votação. E o programa Câmara Entrevista desta noite vai falar sobre a Universidade Federal da Fronteira Sul e o seu impacto em nosso município. O convidado da jornalista Paula Petrini é o diretor do campus local, Wanderlei de Oliveira Farias. Acompanhe um trecho da entrevista. O Ministério da Educação, por ter aqui uma Universidade Federal, repassa os valores agora para a Universidade que paga esses residentes. Então, nós estamos falando aí de 9 milhões de reais ano, que antes eram pagos por esses hospitais e que agora, por causa da Universidade Federal, são pagos pelo Ministério da Educação. Então, é um dinheiro que não estava em Passo Fundo, que agora está. A cada semestre entram mais alunos, um perfil rápido, assim, dos nossos alunos. 90% deles não são de Passo Fundo, 46% são de outras cidades e 44% são de outros estados. E a seguir, a opinião dos vereadores sobre o processo mais rigoroso para a compra de bebidas alcoólicas no município. É um minuto só, a gente já volta. O Brasil é o quarto maior emissor de gases do efeito estufa do mundo. 75% dessas emissões vem do desmatamento. Nos últimos cinco anos, a Amazônia perdeu 4,5 campos de futebol por minuto. São milhões de toneladas de gases de efeito estufa, aquecendo o planeta. Enquanto isso, produtos oriundos do desmatamento ilegal da Amazônia são consumidos. As queimadas são o principal instrumento para transformar a floresta em pastagem. Todo esse processo contribui para o aquecimento global. O Pedro achava que na moto podia tudo, sabe? Linha reta? Nem sabia o que era isso. Atrapassava tudo que é carro. Estava sempre correndo, costurando. De repente tudo mudou. Minha vida mudou. Moto. É preciso saber usar. É preciso respeitar. Pare. Pense. Mude. Foi publicado no Diário Oficial do Rio Grande do Sul a lista com 1.200 candidatos aprovados no concurso público para soldado da Brigada Militar. Os futuros brigadianos devem realizar exames médicos para iniciarem na Academia de Polícia. O governo gaúcho também está chamando 260 nomes para o Corpo de Bombeiros. A expectativa é de que os cursos de formação iniciem até novembro. O aumento dos efetivos integra o pacote de medidas do Plano Estadual de Segurança Pública lançado em junho. Os consumidores estão passando por um processo mais rigoroso de fiscalização na hora da compra de bebidas alcoólicas. Agora os estabelecimentos comerciais como supermercados exigem a apresentação do RG, CPF e da data de nascimento. Em passo fundo a medida foi uma surpresa para muitos clientes. Nós ouvimos alguns vereadores para saber a opinião deles sobre o assunto. A norma independe do perfil do cliente, seja ele homem ou mulher, adulto ou idoso. Qualquer pessoa que for comprar bebida alcoólica precisa comprovar ter mais de 18 anos. O ato obrigatório tem a fiscalização do Ministério Público que busca controlar o acesso de menores de idade ao álcool. Um termo de ajustamento de conduta foi firmado, por exemplo, com todas as redes de supermercados. Na Câmara, a medida é vista com bons olhos pela maioria dos parlamentares. O vereador Renato Tcheker, que tem um projeto de lei que proíbe o consumo de bebidas em locais públicos, apoia a decisão do MP. A gente sabe que o consumo de bebida alcoólica não é bom para ninguém. A própria televisão seguida está lançando propaganda nesse sentido. E a intenção toda é fiscalizar justamente o consumo de bebida alcoólica para menores de 18 anos, que seriam os que mais se prejudicam mesmo. Então, eu estou sempre a favor. Claro que nem todos que ingerem bebida alcoólica prejudicam alguém ou coisa parecida. Mas temos que também, um conjunto, ajudar para favorecer outras pessoas, às vezes inocentes, que não sabem o que estão ingerindo. O presidente do Legislativo, o vereador Márcio Patussi, disse que toda forma de prevenção é bem-vinda. O estatuto vê como crime vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar bebidas para crianças e adolescentes. A lei estabelece multas e, em alguns casos, prisão de até 4 anos. Claro que toda essa atuação em rede, diagnosticando os locais, cuidando das crianças, desses menores, ela é sempre bem-vinda. O que a gente não pode admitir é que ocorram consumos e, sobretudo, vendas por estabelecimentos regulares e, obviamente, estabelecimentos não regulares para esses menores, conforme há essa proteção e essa preocupação do estatuto da criança e do adolescente. Eu acho que o país caminha no sentido de regulamentar e, cada vez mais, fiscalizar essa atuação, porque a gente sabe dos efeitos danosos que a bebida causa no comportamento, sobretudo, de crianças e adolescentes. E nós, como legisladores, e que representamos a sociedade, também compactuamos dessas ações que o Ministério Público tem feito, e não apenas ele, mas também o Conselho Tutelar e demais órgãos e entidades que visam a preocupação e proteção dessas crianças, que são o futuro do nosso país. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o consumo de bebidas é muito alto entre os menores de idade. O vereador Alberigrando, que também é médico, comenta os prejuízos da ingestão de álcool. Nós somos favoráveis a qualquer tipo de limitação que se possa fazer ao uso de álcool. Nós sabemos que álcool é uma droga, embora seja uma droga lícita, como se diz, ela traz enormes prejuízos. Começando pelo nível de consciência da pessoa. O alcoolizado, ele diminui muito esse nível de consciência, podendo chegar até um estado de coma. Limita muito a capacidade motora da pessoa. Os seus movimentos serão mais lentos. Limita muito o raciocínio da pessoa também. Ela vai diminuir aquela capacidade, aquela, digamos assim, ligeireza, se dá para usar o termo, de raciocinar. E também a memória. Sabemos que todo aquele que ingere álcool em excesso, ele diminui a capacidade de memorização. Isso é muito ruim. A pessoa até esquece, muitas vezes, do que fez, porque estava alcoolizado. Tem que se limitar, sim. Se fosse possível banir, melhor ainda. Mas nós temos que, culturalmente, sabemos que isso é mais difícil. Então, se surgirem leis que impeçam ou diminuam a possibilidade da pessoa ingerir álcool, melhor. Mais saudável a sociedade vai ser, com certeza. O vereador Isamar Oliveira discorda da medida que impõe mais rigor na venda de bebidas. O parlamentar, que também é policial civil, lembra o acesso facilitado a outros tipos de drogas. Isso é uma aberração, porque eu pergunto, e aquele que compra um cigarro, também é exigido? Porque os menores também fumam. Hoje o adolescente, o menor de idade, também fuma. E ali que começa o problema do vício. Nem sempre é na bebida. Mas o cigarro parece que é liberado. Não tem essa exigência. Sou a favor, sim, da fiscalização, da venda de produtos de entorpecente, de bebidas alcoólicas, para menores. Sou extremamente contra. Mas a rigorosidade tem que estar, principalmente, nos pontos de tráfico de drogas. Deveria ser liberado para a polícia agir contra os traficantes, porque a polícia tem dificuldade de fazer buscas, de fazer as investigações contra os grandes traficantes, porque tem que pedir mandado judicial ao juiz. E isso, às vezes, demora muito. E é o tráfico, é o tráfico de drogas, principalmente do crack, que é pernicioso, que alavanca muito o problema da criminalidade, do assalto, do homicídio, dos crimes em gerais. Eu fico pensando se essa lei tão rigorosa em relação à venda de bebida alcoólica vai trazer benefícios realmente à sociedade ou vai permitir que haja ações de forma clandestina e que aí a lei não é cumprida e acaba se perdendo, inclusive, a própria autoridade. Cabe ao Poder Público realizar a fiscalização para ver se os estabelecimentos estão exigindo a documentação das pessoas para a compra de bebidas. E o Jornal da Câmara fica por aqui. Obrigada pela sua companhia, uma boa noite e até amanhã. E o Jornal da Câmara fica por aqui. 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 E o Jornal da Câmara fica por aqui.